Só alguns minutos do seu dia para apreciar essa mulher A gente olha como a Anny veio Gente, que mulher maravilhosa Eu sou fã dela, ela sabe Perfeita Meu Deus, eu sou muito fã Você tá linda, agora que eu vi essa maquiagem Olha esse look Meu Deus do céu Gente, ela é linda, sério Gente, olha que que eu vou aqui A Anny, gente, a gente tem a função Amor, vai começar a festa E a gata tá no close E a outra gata tá gravando a gata Gente, eu encontrei a gatinha Ela me gabe a gata Eu encontrei a gatinha Muito bem Muito bem Agora a gente vai por sempre A gente merece Coroque! Coroque! Entregou, entregou, entregou conceito Ai, 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 papai Ai, 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 papai Eu! Eu não os lembro Eu não sei Eu não lembro Eu não sei Eu a gente vai Eu não sei Meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei